Olha, todo mundo vai, nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, o Elcio Mendes está aqui para anunciar o grande show dela, Nayara Azevedo, aqui em Barra do Garças. Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? É, a Nayara Azevedo vai estar na abertura da 31ª edição da Festa do Caju, que tem a organização do colega Elcio Mendes, com a participação do apoio da CECEL, do governador Mauro Mendes, do deputado estadual Dilmar Dal Bosco e uma grande festa. O show da Nayara está marcado para que hora? Para começar o show, Elcio? Até para o pessoal se programar, muita gente quer ir lá para a voadeira, chupar aquele caju, comer dos doces de caju, mas também ver o show da Nayara. Que hora que vai ser o show? O show da Nayara Azevedo já está marcado para as 23 horas, o show, ninguém paga nada para entrar. Agradecer ao governo do estado, o governador Mauro Mendes e nosso deputado estadual Dilmar Dal Bosco, que cedeu essa emenda, que é o oitavo ano, que ele vem incentivando aquela festa, fizeram a primeira festa do Caju. Queria agradecer ao nosso prefeito, doutor Adilson, que patrulhou a estrada, limpou a voadeira toda, provavelmente limpinha, e preocupar com a estrada, né? O pessoal não ir correndo. É importante, pessoal, ir devagar, o que eu estou falando é verdade. Todo mundo sabe que a estrada para a voadeira é estreitinha, tem dois acessos para a voadeira, aqui é pelo bairro Palmares e também lá pelo aeroporto. Agora, Elson, não sei se você viu a questão de estacionamento, vai precisar de um local bom para estacionar, porque muita gente vai, até de cidades vizinhas, para acompanhar, porque a Nayara Azevedo é um grande sucesso. Com toda certeza, né? Lá os moradores mesmo se fazem a questão do estacionamento, né? Então, fica aberto a eles, eles estão buscando essa renda aí, sei lá, que é uma comunidade bem carente, né? Então, ninguém paga nada para entrar, então vai ser um grande sucesso o show da Nayara Azevedo. Então, quem beber, não dirige, viu, Ronaldo? É verdade. Confirmando, mais uma vez, o horário do show da Nayara. O horário certinho vai começar o show, Elson. Às 23 horas, o show da Nayara Azevedo, na quinta-feira, na sexta-feira, Jair Ricardo e Tiago, e no sábado, João Lucas e Walter Filho. Ninguém paga nada, 100% aí, gratuito. E nós vamos estar lá, juntamente com o colega Elson Mendes, prestigiando a Nayara Azevedo, um grande sucesso nacional. Ela que esteve no Big Brother, né, do ano passado, não é isso? A mulher dos 50 reais. Dos 50 reais. Ela vai estar na Barra, lá na Festa do Caju. E o Araguaia Notícia vai estar lá também.